Quem anda pelo centro de Terezina percebe a quantidade de imóveis abandonados. Isso preocupa a população porque esses locais podem servir de esconderijo para marginais, além de outras coisas, outras situações, viu? Ao vivo, nosso repórter Rony Oliveira traz os detalhes sobre um trabalho de fiscalização desses espaços. Ô Rony, vem pra cá, bom dia pra você. Um assunto muito importante, de muito interesse da população. Estamos falando do centro de Terezina, que tem sofrido com esse efeito de desocupação por conta de diversas situações, tem muitos imóveis ali abandonados. Como é que a prefeitura está lidando com tudo isso? Quais as informações? É com você. Oi, Tracy, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha agora o Beijo de Manhã. Exatamente, Tracy, essa é uma pauta que já vem sendo debatida há um tempo, né? Muito se fala sobre essa questão do abandono do centro, mas já existem algumas fiscalizações que estão sendo realizadas justamente para poder conter esse abandono. Os prédios aqui, que são a maior reclamação das pessoas, os prédios abandonados, estão passando por fiscalizações, assim também como alguns terrenos que ficam situados aqui nessa região do centro de modo geral. A gente vai entender um pouquinho agora sobre essas fiscalizações, conversando com o superintendente da SAD aqui do centro, o superintendente José Alberto, que vai contar pra gente um pouquinho sobre esse trabalho que já vem sendo feito desde 2022. Bom dia, superintendente, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. A gente quer entender um pouquinho como é que está funcionando essa fiscalização, o que de fato tem sido feito. Bom dia a toda a audiência da Antena 10. Desde 2021, a Prefeitura de Terezinha, através da SAD Centro e da sua equipe de fiscalização, vem atuado diariamente no sentido de, primeiro, identificar os proprietários desses imóveis, sejam terrenos, sejam construções abandonadas. Ao identificar, nós providenciamos a notificação, e isso é importante dizer porque a Prefeitura dá um prazo para que esses proprietários resolvam o problema, seja a falta de delimitação do seu perímetro, o acúmulo de lixo, que causa a proliferação, por exemplo, do mosquito da dengue. E aí, após esse período, esse prazo que é dado, caso o proprietário não resolva, aí sim a gente autua, e aí ele tem mais um prazo para se defender, e depois disso é realmente implementado a multa na inscrição do imóvel. Superintendente, e sobre levantamento, já do que foi realizado desde que foi iniciada essa fiscalização até hoje, o que é que a gente pode apresentar já de dados para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, já desse período todo, de 2021 para cá, já foram identificados, autuados ou multados aproximadamente 300 imóveis, 300 já contando aí terrenos e construções abandonadas. Como eu disse, são imóveis que de alguma maneira oferecem risco à coletividade, e aí a Prefeitura Teresina, ela vem atuando na sua equipe de fiscalização, são dezenas de fiscais aí atuando diariamente na cidade, aqui na nossa área de jurisdição da Saad Centro, justamente para que essa legislação urbana possa ser cumprida. Existe um ponto que seja mais, as pessoas reclamam mais dos prédios, de terrenos abandonados, existe uma fiscalização maior em algum dos imóveis, como é que acontece? Olha, existe todo tipo de descumprimento, existem construções abandonadas ou terrenos que não delimitam o perímetro, então na legislação ele exige que haja esse fechamento para evitar, por exemplo, descarte irregular de lixo, então nós atuamos nesse sentido. Existem identificação aí de imóveis onde há um acúmulo muito grande de lixo, também nós atuamos nesse sentido. É importante dizer que os imóveis privados, eles são garantidos pela Constituição, o direito da propriedade, mas isso não quer dizer que esse proprietário não tenha a responsabilidade de cumprir a legislação urbana. E a nossa atuação é muito em cima disso, o nosso intuito não é penalizar, e sim fazer com que esses proprietários resolvam os problemas e isso não afete toda a coletividade e os demais munícipes. Sr. Presidente, só para a gente finalizar, como você falou agora há pouco, apesar de ser terrenos, espaços que são por muitas vezes privados, não deixa de ser um bem coletivo para todo mundo que trafega aqui pela região do centro. E essas pessoas que, por exemplo, veem algum local abandonado, que sentem que naquele local existe essa necessidade de uma fiscalização, existe algum canal de denúncia que as pessoas podem fazer essas reclamações para a Prefeitura? Sim, até convido a todos que, porventura, venham um imóvel nessas condições, seja terreno ou construção abandonada. Podem procurar, a sala de centro fica aqui na rua Clodoaldo Freitas, ali próximo da Maranhão. Nós temos a equipe de fiscalização, que já atua, independente de denúncia, já atua diariamente na identificação, então é um trabalho ativo e não passivo em relação a essas autuações. Então, a equipe está, por exemplo, agora, já está se preparando para se deslocar para todos os 19 bairros que é da nossa área de jurisdição, justamente para fazer esse trabalho de identificação, autuação e multa, caso os proprietários não cumpram o seu dever de preservar o perimento do imóvel. Superintendente, muito obrigado por receber a gente, foi um prazer conversar com você. Então é isso, três, e como foi dito, já foram mais de 300 fiscalizações desde o início dessa temporada, digamos, de fiscalizações, ainda em 2021. No começo eu falei 2022, peço perdão, mas a correção é essa. Desde 2021 até agora, 2024, existem essas fiscalizações que devem também continuar sendo realizadas até o final do ano e também pelos próximos anos, com certeza. Tracy. Ô Rônia, obrigada pelos detalhes. É importante também a população fazer a parte dela, né? Isso, denunciar e ter esse cuidado de informar a superintendência para que algo realmente seja feito. Fica aí essa informação para os nossos telespectadores. Muito obrigada pelos detalhes, viu? Muito obrigada. Tá aí, gente, a informação é prestação de serviço aqui dentro do seu balanço geral amanhã. E aí, gente, a gente vai fazer a parte da 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 parte Obrigado.